Fala galera, mais um vídeo aí pro canal Rei do Big Games falando hoje, trazendo pra vocês Mais um vídeo de Gaste Impact Mais um XE, pré-farm da Yomi Do canal Arcontipari, tá na descrição Vamos ver como tá isso aqui, pimba Tá sem som? Sempre sou eu, mas sempre falo que tá sem som Sempre que meu fone aqui tá baixo Yomi, a boneca mais simpática do jogo Ó A musiquinha tá do Vapo Drop do Cubão de Pyro É o cubo mais chato, né mano Comenta aí galera, qual o cubo pior O de Pyro O de Pyro Ou o de De Hydro Você é louco, cachoeira Adoro Bravo Você morrerá pelas minhas mães Foi de bala Caraca Que demais Três, deu bom Talento mundo mortal Talento é paciência, mas é rápido Vapo Do nada, mano Deu bom ver o roxinho Artefato Minha licença Nostálgica Isso é chato de farmar Porra, esse sim Ele é foda Vapo Mini boi do Vapo Vamos ver o que veio Ó Aí, sabia que ia vir merda Não Foda, mano Drop do sapo cururu de Lioê Ó, azadarra boladão Pô, podia ter botado aquele grito, mano Caramba Brabo Eu queria entender Porque os boss do jogo Fogem tanto, né Ih, caralho Ó, rapaziada ali Feliz com o Kazuha, ó Vamos equipar novamente Mas daí o Emiya só veio com hype, né, mano Antes daí o Emiya veio a Yaka Agora o Cazorra Depois aí o Emiya O Beletão Arco para o Emiya, ok Artefato, ok Drop do sapo, azadarra Ok Cubão Sobrou ainda, né Pedrinha E o Talento Em progresso Farma mais Mora E o Dispulho é suficiente Para fazer mestrado e doutorado Brabo Tem que caçar isso aqui, né, mano Imagem do pre-farm No mapa interativo Dá-lhe Eu nem comecei o meu, né, mano Tem que fazer, mano Eu ainda estou no Renzo Eu nem peguei CCs da Noelle Ué Por que raiz da Noelle? Próximo é que cê Só se for, né Em breve Noelle é que cê Esição especial Vamos ver Brabo Quando lançar Eu trago pra vocês Então, galera Como é que vocês acharam Likezão, porra Queria ser o like 300, porra Enfim Então, galera Eu vou ficando por aqui É isso aí Até o próximo vídeo Valeu